Bonjour à tous, j'espère que vous alivienne. Então, pessoal, chegando ao finalzinho de mais uma semana, graças a Deus, quero agradecer a cada um de vocês que têm participado e falando ainda sobre essa paixão nacional que é o futebol. Então, para aqueles apaixonados por futebol, temos ainda alguns termos a aprender hoje, temos bastante coisas a aprender, mas não dá para ver tudo de uma vez só. Então, hoje nós vamos ver como falar juiz, o juiz, c'est un arbitre, l'arbitre, un arbitre, d'accord? O juiz, un arbitre, un juiz, un arbitre. E apitar, apitar, on appelle, on dit siffler, siffler, d'accord? Então, siffler, l'arbitre, siffle, o juiz apita, l'arbitre, siffle, d'accord? Para falar goleiro em francês, a gente fala un gardien, un gardien, ça va? Un gardien. E para falar pénalty em francês, é un pénalty, un pénalty, ça va? Un pénalty. O francês, ele não tem o costume de xingar tanto o jogador. Os franceses não têm o costume de xingar tanto o jogador como no Brasil. E para finalizar, quando você tem um empate, uma partida que foi empate, você tem, você fala un match nul, un match nul. É uma partida nula, inválida, tá bom? Então, un match nul, d'accord? Um empate, certo? E para incentivar o time, quando está durante o jogo, quando durante o jogo, para incentivar o time, a gente usa o aller. Aller, por exemplo, o termo que os franceses usam para se referir ao time, é um apelido, digamos assim, ao time da França, é leblé. Leblé, os azuis. Então, para falar, para incentivar, eles usam o aller, o verbo aller, que é ir, né? Então, aller leblé, aller leblé. Vamos lá, azuis. Então, para incentivar o time, você vai usar esse aller. Você pode estar ouvindo, se você estiver durante uma partida de futebol, na França, com alguns amigos, você vai ouvir esses termos sendo ditos, tá bom? Mais uma vez, merci a tous por la participación, por être-ci. Merci a tous. E laissez nos comentários se você achou fácil de falar isso, tá bom? Então, bonjour a tous, bom weekend, d'accord? E à la semana próxima, d'accord?